Vamos com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira, porque é início de semana, é dia da gente começar atualizado, você que está em busca de emprego, de oportunidades, o Alfredo Neto traz para a gente agora as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira da Casa do Trabalhador. Alfredo, como que a gente começa a semana em relação às oportunidades de emprego? Olá Ana, bom dia novamente, com várias oportunidades para aqueles que pretendem começar a semana com o pé direito, porque a Casa do Trabalhador, que já está de portas abertas, está oferecendo 275 vagas para esta segunda-feira, já atualizado no site da Funtrab, entre elas, vaga de açougueiro, uma vaga, ajudante de açougueiro, três vagas, ajudante de carga e descarga, quatro vagas, ajudante de eletricista, duas vagas, ajudante de reflorestamento, 15 vagas, aplicador de asfalto, uma vaga, também ajudante atendente de lojas, atendente de lojas, cinco vagas, auxiliar de faturamento, uma vaga, auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 16 vagas, também auxiliar de logística, três vagas, além, é claro, de camareira de hotel, com sete vagas disponíveis, cozinheiro, uma vaga, chefe de cozinha, quatro vagas, controlador de pragas, uma vaga, e ainda três vagas para eletrotécnico, duas para jardineiro, cinco para mecânico de manutenção de autos, além de dez vagas para motorista carreteiro e duas vagas para motorista de ônibus urbano. Doze vagas, na verdade, são vinte e três vagas que estão separadas aqui, mas são vinte e três vagas no total para operadores de caixa em supermercado e uma vaga para operador de empilhadeira. Essas e as outras vagas estão disponíveis no site rcn67jpnews, e, é claro, descrição das vagas com cada vagas disponíveis estão lá para aqueles que quiserem tirar as dúvidas. E a casa do trabalhador fica aberta das sete da manhã até às 17 horas e, é claro, não fecha para o horário de almoço. O endereço é Rua Doutor Munir Tomé, no centro, próximo ao Mercado Municipal, conhecida ali como Shopping Popular, Ana.